E salve, salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Cara, eu tava super afim de jogar um joguinho de terror, né? Um survival horror. E mano, vamos jogar um Dead Space 2 aqui. Já que a nossa série de Humankind fracassou, né? O YouTube simplesmente falou, não, não vou recomendar seus vídeos, não. Então eu vou tá fazendo lives de Humankind, às oito. E vamos jogar o Dead Space, mano. Vambora, Dead Space 2. Eu tenho o Dead Space 1 no canal. É, já zerado, completo. Quem quiser assistir é só procurar. E o microfone tava um pouco ruinzinho na época. Mas dá pra assistir numa boa. Vambora. Single player. Eu nunca entendi porque Dead Space tinha multiplayer, né? Previews on Dead Space? Não, ninguém vai... Vamos ver isso não. Vambora, new game. Normal. Survivalist. Cara. Olha, vamos no Survivalist? Ou no normal? Ah, vamos no Survivalist. Se eu morrer... Ou no Zealot? Hum... Tô em dúvida, galera. Vamos no Survivalist. Faz um tempão que eu não jogo. Não tá legendado, tá? É... Se vocês merecerem, eu baixo a legenda. Mas vambora. Dead Space 2 é o melhor da franquia, galera. Tudo nele é... É sensacional. Eles acertaram em tudo. Isaac, are you there? Come in, Isaac. Oh, God. I'm so sorry, Isaac. Look at the time difference. I'll call you back later. No, no, it's okay. How you doing? Good. You're right, Isaac. The Ishmaer is a great ship. I am so lucky to be serving aboard her. Enjoy it while it lasts. You know they're gonna decommission her next year. Isaac. Thank you. For what? For just pushing me to do this. I mean, if it weren't for you, I never would have made it this far because you made me stick with it. I'll just remember I'm giving you up for six months so you can do this. You know what? We must be getting an arranged Thursday. Isaac. Isaac, can you hear me? I'm gonna call you back in a few seconds, honey. Essa é a Nicole. A namorada do Isaac. You were drifting away for a moment there, Mr. Clark. I believe you were telling me about your nightmares that you've been having. About your dead girlfriend. What was her name? Nicole. I didn't want it to end like this. I really wanted to see you again. Just once. I loved you. I always loved you. Yes. Nicole Brannan. She was a senior medical officer stationed aboard a Planet Cracker class vessel. Aishimura. USG Aishimura. Yes. Part of a mining operation on Aegis 7. I understand communications went down shortly after their arrival. You were part of the repair mission. A mission for which you volunteered, am I right? What did you find aboard that ship, Isaac? They found something. What did they find aboard the ship, Isaac? The marker. Did you have contact with this marker? It made you see things, didn't it? Things you didn't want to see. It spoke to me. What did it say, Isaac? What did it say to you, Isaac? Isaac. Isaac, can you hear me? Dana, I found Isaac Clarke. Repeat, I have him. Great work, Franco. Be careful. He's been out a long time. Oh, yeah. Okay. Good, good. Steady, steady, steady. We've got to get you out of this straight jacket. Where, where and what? All right, I know you're confused right now. I can explain everything, but you've got to trust me, okay? Listen, you're in terrible, terrible detail. Raccoon. Franco? Ah, Coco, what happened? Oh, God. Isaac! Isaac Clarke! Run! Run! Nossa senhora! Vai, 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 vai! Nossa! Caramba, galera! O começo desse jogo, eu vou te contar, mano. Ae, a gente já pode até salvar, ó. Vamos lá. Ae. Galera, peço perdão se eu morrer muito, tá? Se eu nubar, se eu fizer besteira aqui. Faz muito tempo que eu não jogo um Dead Space 2. Ah, soldados. Ai, fora. Ai, fora. Ah, pra quem não sabe... Nossa senhora, um pedaço do presunto caindo aqui. Pra quem não sabe, galera, vou pausar o jogo. Ah, a história do Dead Space é o seguinte. Tinha uma civilização alienígena que se enterrou uma parada há muito tempo atrás, chamada Marker. E ele é um obelisco que causa um sinal no cérebro das pessoas que desperta um parasita psicobiológico, sabe? E ele faz as pessoas sofrerem mutação, se transformarem em necromorfos. São essas criaturas que a gente vê por aí. Muito foda, mano. Os criadores do game se inspiraram em fotos de gente que morreu em batida de carro, mano. Pra fazer essas criaturas deformadas. É uma coisa bem foda. Eles faziam jogos muito bons na época. Visceral games. Os caras pararam. Aí tem um cara ali, ó. Tem uma cinemática assim. Minhas olhos estão olhando muito melhor hoje, não é? Não você acha? Isso sube. Mas ainda sube? Sim, eu vou te preparar para outra sessão amanhã. Não, não. Eu não acho que estou pronto. Eu não acho que posso tomar uma decisão. Eu não... Aqui. Primeiro de amanhã. Vamos falar sobre o que você viu hoje. Vamos lá, Strauss. Eu estou aqui para te ajudar. Isso foi branco. Ficou branco e branco com símbolos. Simbols que me disseram. E o que os simbols disseram para você? Eles disseram para mim. Vamos lá, Strauss. Ficou branco. Ficou branco. Põe o Sr. Strauss em casa e sugere a sua medicação de 30 miligramas. E nós vamos tentar outra sessão a primeira vez na manhã. Caramba, mano. Bom, o Strauss... Vambora. Vai repetir ali a filmagem ali. O Strauss, que é esse doidinho aí, galera. Ele é igual o Isaac. Ele experienciou o Marker, o obelisco. E ele está sendo vítima de experimentos dos cientistas para saberem o que é o Marker e como controlar ele. Vambora. Eu já dei spoiler de coisa que eu não devia dar, mas foda-se. Eita porra. Ó o cara, ele ficou louco. Impossible. C'mon, man. Face the floor. Eu lembro com você. orman foi um sentido daqueles que deveriam ser eliminados. Terminados. Quanto mais? Listen to mim, viu? Não importa. Não importa. Nós aí podemos todos ir lá de fora. Só me curtir dessa 복 Sindão. Não estão sortindo daqui backing. Não niet affairs. Sol não faça. There's no escaping from what I've done. Take it easy, buddy. Just take it easy. The rig is red. It's red. It's a health bag and a flashlight in that wall locker. You should grab them. This was the doctor, guys. He's enlouqueceu tratando os pacientes, man. Let's go. We're not going to need it anymore. Isaac, we're all going to burn for what we did to you. Yeah, man. Yeah, man. Ele ficou completamente pirado com o que aconteceu. Todo esse tempo tratando dos malucos e... Tudo o que aconteceu deixou ele louco. Uma das coisas também é a influência do Marker. Ela é um vírus também. Clark! Isaac Clark, é você? Quem é você? Meu nome é Dana. Eu sou a pessoa que está procurando você. Por que? O que está acontecendo? Você está sofrido de uma forma unica de demência, Isaac. Algo que você contratou no age de 7. Como você sabe isso? Como você sabe tudo isso sobre mim? A sua demência vai te matar. Mas se você puder chegar aqui, eu posso te tratando e te dar para a segurança. Por que eu devo confiar em você? Porque eu não sou a pessoa que te tratou. F***. Beleza. A mulher basicamente falou que a gente está sofrendo de uma demência. E que a gente precisa se encontrar com ela. Cara, eu adoro o Dead Space. Toda a atmosfera, nave, tecnologia. O jogo é incrível, mano. Essa é uma sacada interessante que os criadores tiveram no jogo. De colocar as conversas em hologramas. Quem não precisa fazer Cinematic? Eu achava isso tão legal na época. Aqui, pariu. Vai dar merda aqui. Eita, porra. Passou um bicho ali, hein? Vambora. Uma curiosidade, né? Sobre o Dead Space também, galera. Todos os relógios... Estão em meia-noite. Acho que é porque os relógios ficam em meia... Os digitais ficam travados em meia-noite quando estão ruins, mas... Eita, porra. Que pariu. Levei susto. Aqui, ó. Meia-noite. Não sei se é porque todos estão ruins ou porque os caras quiseram... Colocar como uma espécie de easter egg. Talvez. Vambora. Levei um susto ali, mano. Tomar no cu. Estava conversando aqui. Edu... Edu... Olha. O áudio log. Beleza. É, as pessoas... Foram influenciadas tanto pelo Mark... Que elas estavam reproduzindo os formatos dele em tudo. Agulha, tudo. Pelo que deu pra entender mais ou menos ali da... Bora. Pelo que deu pra entender do áudio log. Mais ou menos. Nossa senhora. Bora. Que porra. O que diabos? Tá na cara que vai dar merda isso aqui. Você não tem que gostar. Só corre antes de entrar. Vamos jogar essas barras de ferro no inimigo. Dá para jogar as partes dos bichos também. Cadê? Não tem mais inimigo? Lembrando que no Dead Space, esmagar os inimigos dá item. Então vamos embora. Não tem nada aqui não. Vamos embora, mano. Abre. Abre. Ah, remedinho. Pronto, enchi mais uma barrinha de vida. Dá um vivo, galera. Vá. Abre. Vá. Abre. 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 Pronto, acabou Caramba, mano Se eu tivesse ficado sem munição Era só quebrar a mesa, né É, quebrar a mesa pra conseguir mais lancinha Pra jogar nos caras Tá bom, minha filha Cala a boca, eu já tô indo embora já Ah, esse bicho vai levantar Não, tá morto Se eu não tivesse também Aquele ali vai Não, tá morto também Caramba, mano Esse cara tá vivo Eu tô aqui, maluco Largar o cara na mesa de cirurgia O que o diabo você está fazendo? Munição Peguei munição aqui Por favor, Deus Alguém me ajuda Nossa, o cara tava no meio de uma cirurgia de coração Caralho Largaram o maluco aqui Não, não sou doutor não Não, não sou doutor não Calma Eu vou cortá-lo Eu vou cortá-lo É isso aí É um tisú-laser? Um corte plasma? Oh meu Deus O que você está fazendo? Oh, p*** Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Eu estou tentando Caramba, mano O cara morreu, mano Não deu tempo de salvar ele, não Olha a cabecinha dele, galera Olha a cabeça dele Bom, a gente pegou o nosso plasma cutter, né? Cadê? Cadê os pedaços do bicho? Eu errei, tá? Eu errei, mano Tá, vamos pegar aqui as coisas Vambora, galera O cara tava lá pedindo ajuda pra gente Não deu tempo Isaac, é o Dana Você tem que desmembrar as criaturas Para evitar elas Eu sei Eu tive muita prática Só tenta ficar em um pedaço Obrigado A mulher tentando ensinar pra gente Tentando ensinar que tem que desmembrar o bicho Minha filha, eu sou o principal Personagem principal não precisa de dica, não Me respeita Cut off their limbs Corte os membros fora O cara tentando me ensinar a jogar Chega da pena Beleza Beleza Dead Space 2 dá pra andar de lado, mano Caralho Caralho Que pariu Caralho Pariu 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 Pomei um susto, mano Irmão! Que pariu! Cara, eu tomei um susto. Vamos ver se eu não esqueci nada. Vambora. Vamos embora, mano. Vambora, mano. Vazado aqui. Eu to cheio de munição já. Mais munição não. É, no áudio do guarda que morreu aqui. Estão falando para cortar o membro. O tutorial do jogo é assim, mano. Tá escrito na parede com sangue. Tá no áudio do cara que morreu. Eu vou ouvir isso aqui. Mas isso aqui é para ler. O paciente se tornou agitado, combativo conosco. O resultado foi um novo regime de memórias e remédios apagavam a memória. Eles não se lembram mais de quem são de um dia para o outro. Precisam ser convencidos a sair das celas a cada manhã. Muitos estão com medo e requerem sedativo para chegar em câmara de interrogação. Caramba, mano. Gozetes foi mordido três vezes. Meu Deus, olha ali. Gozetes foi mordido três vezes pelo paciente seis. Caralho. Precisa ficar sabendo porque a mandíbula dele estava quebrada toda manhã. Nossa, eles tratavam mal os pacientes, né? Tratavam tão mal os pacientes. Não dá para saber se o tratamento do paciente deixou ele louco. Os pacientes já eram loucos, né? Eu acredito que é as duas coisas, né? A influência do Marker deixou todo mundo louco e transformou em um monstro. E os caras deviam estar fazendo experiências para as pessoas, né? Ficaram doidas. Isaac! Isaac, venha! Venha, eles estão por nós! Espera, espera! Quem é? Quem está por nós? Caralho, o cara fugiu? Vai para onde? Espera, espera aí. Tem que ir para onde, mano? Ah, ele fugiu! Isaac, Isaac! Estamos por aqui! Vamos! Isaac... Não! Isaac, me acima! Isaac, me lembre, two-hando com 5... Especa 5... Eu estou passando 5. Você lembra? Dana, a sua carreira não funcionou. Tem um escuridão de segurança. Eu disse que você se acelerar. Como você perdeu? Olha, eu não preciso de sua ajuda. Tudo bem. Vamos ver o quanto tempo você dura. S***. Nossa. Matamos tudo. Dana? Dana? Ok, você está certo. Eu preciso de sua ajuda. Isso é isso, né? Beleza, a gente tá na órbita de Saturno Numa estação E... Outro outbreak dessas criaturas Aconteceu Tá, isso aqui é inútil Que negócio da recepção, caguei Bora, mano Vamos lá Embora Mais texto Manutenção, blá 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 Atáquio Calibrar, blá 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 Que coisa de manutenção Bora Minigame pra hackear Aê, Stasis Aí sim O Stasis, galera É pra parar os inimigos Eles são extremamente rápidos Aqui eu paro Ah, tá Beleza É o seguinte Uai, pegou na parede Aê Ou pra isso, né Pra passar pela porta Esse bicho derrete as pessoas Esse bicho é o que vomita Derrete as pessoas Power node Vambora, mano Quem estiver assistindo até agora Mete aquele likezão E comenta, cara E comenta, cara Caramba, mano Eita, porra Eita, porra Que foder, mano Esse jogo é assim, mano Que tu não se assusta ali Tu se assusta aqui no balão Pelo blá Caguei Caguei I don't want to die Nossa Pessoas não queriam morrer Mesmo Oxigênio Não fumar Não fumar Ah, beleza Bora Meu Deus do céu Alguém Alguém acendeu um cigarro Aqui, né Ah, que pariu, mano Ah, esse bicho vai levantar Meio óbvio, não é? Aqui tava na cara Preguei ele na parede Olha que buzão Power node Power node a gente pega Pra dar upgrade nos nossos itens, galera No Dead Space Bora Agora a gente vai pegar a armadura Vem de umas purinhas Vambora Não, eu quero armadura Engineer Não, eu não vou pegar nada de DLC aqui Vamos lá Engineer Suit É a do começo Essa daqui custa mil Ah, ha, 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 ha Ah, ha, ha, ha Ah, ha, ha, ha Aí sim, galera Bom Plasma Cutter Plasma Cutter Ah, não Bom, aqui é só coisa de DLC, né Mas a gente pode comprar umas armas aqui Não, isso aqui é tudo zero Aqui é coisa de DLC Isso aqui eu não vou comprar, não Não, o jogo vai ficar muito fácil Agora sim, galera Agora a gente apanha menos Vambora, vamos salvar Lembrando que esse é capítulo 1, né Vou só checar Ver se é mesmo coisa de DLC Zero Zero, 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 zero Tudo custa zero Caguei Agora eu vou comprar nada Hum, oxigênio Oxigênio tá acabando Olha a água, mano Que legal Na gravidade zero Beleza Essa é a sala do chefão, se eu não me engano Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Tá tirando a língua dele Nossa, mano Nossa, mano Caralho Que legal Que legal Dana Eu estou fora do hospital Ok A estaciona trans é só na sala do apartamento Espere Eu preciso mais respostas Quanto tempo eu estive aqui? Três anos Tybun encontrou você voando em espaço perto da Aegis 7 E trouxe você aqui para estudar Por que eu não me lembro de nada? O marco que você encontrou Improvou o cérebro com um sinal de reprodução Quanto mais que você está dormindo Quanto mais o sinal se estarece Isso está matando, Isaac Tybun tentou manter Deixar isso em check com a supressão de memória Você disse que você poderia fixá-lo, certo? Só se você me enxerga em tempo Transstacion, vá em frente Bom O Isaac está aqui há três anos Não se lembra de porra nenhuma O marker infectou a mente dele Com um sinal que vai deixar Que vai deixar ele Louco Se a gente não chegar Até essa mulher Vambora Pra quem não entendeu, né? A gente traduz aqui Eu estou ansioso pelo remake Do terceiro Desse jogo aqui, galera Que vai lançar Eu espero que seja bom É a única coisa que eu estou meio hypado Essa eu já não hypo mais Já não sinto mais absolutamente nada Resident Evil 4 Eu não estou hypado Vambora 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 Virar a tampa Aquele primeiro chefão Foi bem legal, mano Simples Ensinam a gente Usar o Stasis E tinha um ponto fraco Na língua Que dava mais dano Não era só arrancar Os dois braços Eu gosto desse tipo de batalha Não é só chegar E meter tiro Bom, galera Aqui é o capítulo 2, né? Vamos pegar esse audio log Bom, galera Esse foi o final do capítulo 1 Esse foi Dead Space Caralho Que começo foda, hein? Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui, galera Vejo vocês no próximo vídeo Beleza? Falou Não esquece de dar aquele like Eles vão se inscrever E compartilhar O vídeo Até mais